Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Linguagem de Programação 2, nesta reoferta do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marcos Simão Guimarães, sou formado em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Possuo mais de 10 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e hoje sou professor efetivo do IFES. As disciplinas de Linguagem de Programação, tanto a 1 quanto a 2, formam o núcleo do curso TADS. Isso é importante pois, pense comigo, o produto final de todo o sistema de informações é o software que, para existir, precisa ser programado em uma das linguagens de programação existentes. E nossa disciplina continua justamente o estudo de uma das linguagens mais importantes do mercado atual, o Java. Nela, nós nos aprofundaremos no conhecimento dessa linguagem e trataremos de conceitos avançados como computação concorrente e distribuído. Nossa disciplina terá duas provas valendo 30 pontos cada e uma série de trabalhos no AVA que totalizarão 40 pontos. Lembre-se de que organização e constância farão com que seu estudo seja mais eficiente. Então, consulte regularmente sua agenda e não deixe a matéria acumular. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês.